MC Bial da ZN, MC Italo, NCL, Juntou com o DJ Mike? Vixe, pega o guarda-chuva que vai te ver lançamento, hein? Diretamente! Resalt, love, fuck! Resalt, love, fuck! Resalt, love, fuck! Resalt, love, fuck! Precisaram de mim, eu sempre ajudei Nunca neguei ajuda, pois eu sempre fiz o bem Mas quando eu precisei, ninguém me ajudou Por isso eu sempre digo, bonzinho é só o Senhor Fui atrás da melhora, rumo ao meu progresso Difícil sempre foi, mas vem de Deus, então espero Sempre na oração, meu joelho eu vou dobrar Até chegar minha bênção e ela eu conquistar Segui minha vitória, obrigado meu Senhor Pois eu sei que sua ajuda o Senhor nunca negou Valeu as falsidades que de mim se afastou Pois hoje eu sigo o bem, solta a marcha, acelerou Pois hoje eu sigo o bem, solta a marcha, acelerou Então cê estou, bora lá pegar minha nave Aquela preta e azul, porque os moleque tá mó chave Então cê estou, bora lá pegar minha nave Aquela preta e azul, porque os moleque tá mó chave Porque os moleque tá mó chave Porque os moleque tá mó chave Precisaram de mim, eu sempre ajudei Nunca neguei ajuda, pois eu sempre fiz o bem Mas quando eu precisei, ninguém me ajudou Por isso eu sempre digo, bonzinho é só Senhor Fui atrás da melhora, rumo ao meu progresso Difícil sempre foi, mas vem de Deus, então espero Sempre na oração, meu joelho eu vou dobrar Até chegar minha bênção e ela eu conquistar Segui minha vitória, obrigado meu Senhor Porque eu sei que sua ajuda o Senhor nunca negou Valeu as falsidades que de mim se afastou Pois hoje eu sigo o bem, solta a marcha, acelerou Pois hoje eu sigo o bem, solta a marcha, acelerou Então cê estou, bora lá pegar minha nave Aquela preta e azul, porque os moleque tá mó chave Então cê estou, bora lá pegar minha nave Aquela preta e azul, porque os moleque tá mó chave Porque os moleque tá mó chave Porque os moleque tá mó chave Diretamente Estou igual, bora lá pegar minha nave Estou igual, bora lá pegar minha nave E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho